Erro na conclusão. Como assim, Gi? Erro na conclusão. Uma palestra é como se fosse um filme. Sabe aquele filme que você assiste que te deixa com vontade de ver de novo? Que te deixa louca pra ver a parte 2? Que te deixa louca pra saber mais sobre aquele ator, sobre aquela atriz, sobre aquele diretor? Que te deixa louco pra já procurar a trilha sonora daquele filme? Enfim. A palestra é a mesma coisa. Só que como um filme tem palestra que termina assim, como assim? Você olha pra tela do cinema, você olha pra pessoa que tá do seu lado, você fica com aquela cara de parte do corpo humano onde a gente utiliza para sentar. Sim, com cara de parte do corpo humano que a gente utiliza para sentar. E você fica falando eu não acredito que o filme acabou desse jeito. Isso já aconteceu com você? De ficar com essa parte do corpo eu já. Você olha assim e você fala eu não acredito que o filme acabou desse jeito. Aí você não sabe se você bate palma, se você levanta e sai. Você não sabe o que você faz. A conclusão, ela tem que deixar claro que a palestra terminou. E ela tem que deixar aquele gostinho de quero mais. A pessoa tem que terminar enlouquecida para saber quem é você. Para, meu Deus, eu quero outra palestra. Deixa eu procurar essa pessoa na internet. Eu quero ter acesso a ela. E aí, um dos erros da conclusão é você dizer assim era isso que eu tinha para dizer. Mas tem um pior que esse? Tem. Tem sim. É a pessoa dizer acho que era isso que eu tinha para dizer. Poxa vida! Você não tem nem certeza, amigo. Você não tem nem certeza, amiga. Vai pesquisar, então. não termine dizendo acho que era isso que eu tinha para dizer. É péssimo. Péssimo, 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 péssimo. Péssimo, péssimo. Muito péssimo. Tchau! Tchau! Tchau!